Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. E, nesse vídeo, vamos ver aqui, ó, sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição. Beleza? Temos aqui, ó, no item A, o seguinte sistema. Isso mesmo. Vamos lá, ó. Para resolver esse sistema através do método da substituição, temos que escolher aqui, ó, uma das duas equações. Eu vou escolher a segunda equação. Beleza? Escolhida a equação, escolha uma das duas incógnitas. A incógnita escolhida temos que isolar no primeiro membro da seguinte forma. Aqui eu vou escolher o x. Então, vai ficar, ó, x, o y aqui que está negativo, vou passar para o segundo membro, positivo. Igual a 8 mais y. Prontinho. Perceba que eu isolei o x no primeiro membro. Feito isso, você pega esse valor de x aqui, ó, e substitui na outra equação. Certo? Aqui, ó, x mais y igual a 20. Onde tiver x aqui nessa equação, vou colocar o 8 mais y. Aqui não tem x? Vai ficar 8 mais y. E repete o resto, ó, mais y igual a 20. Pronto. Nessa equação aqui, ó, temos apenas y. Beleza? Então, vamos, aqui, ó, resolver essa equação e encontrar o valor de y. Com isso, ó, 8 mais y mais y, 2y igual a 20. 2y é igual a 20, o 8 que está positivo no primeiro membro, vou passar para o segundo membro, negativo, menos 8. 2y é igual a 20 menos 8, 12. Y é igual a 12, o 2 que está multiplicando o y, passo, dividindo. Então, encontramos aqui, ó, o valor de y igual a 6. Encontrado o valor de y, vamos substituir aqui, ó, x é igual a 8 mais y. com isso, x é igual a 8 mais y é igual a 6. 8 mais 6. x é igual a 8 mais 6, 14. Encontramos aqui, ó, o valor de x e o valor de y. Conjunto de solução é o par. 14 e 6. Beleza? Tranquilo? No item B, temos o seguinte sistema. Vamos lá, ó. Vamos resolver pelo método da substituição. Né, vamos aqui, ó, escolher uma das duas equações. Eu vou escolher, ó, a segunda equação, né? Escolhida a equação, você pode escolher uma das duas incógnitas. Eu vou escolher a x. Com isso, vou isolar o x, né, no primeiro membro. Ficando, ó, x igual a 10, o y que está aqui, ó, positivo no primeiro membro, vou passar para o segundo membro, menos y, né, negativo. Pronto, isolado o x, certo? A incógnita escolhida, você pega ela e substitui, né? Por isso que é chamado de método da substituição, né? Você substitui na outra equação. Outra equação é 3x menos y igual a 18. Vou pegar esse x, que é 10 menos y, e colocar aqui, ó. Ficando 3, que multiplica o x, que é x, 10 menos y, menos o y igual a 18. Utilizando aqui a propriedade distributiva da multiplicação, o 3 vai multiplicar o primeiro termo e o segundo termo. 3 vezes 10, 30. 3 vezes menos y, menos 3y. Menos y igual a 18. Ou isso, ó, menos 3y, menos y, menos 4y. Igual a 18. O 30 que está positivo no primeiro membro, vou passar negativo para o segundo membro. Menos 30. Ficando, ó, menos 4y igual a 18 menos 30, dá menos 12. Como o coeficiente y aqui, ó, está negativo, vou multiplicar toda a equação por menos 1. E isso vai ficar, ó, ficando positivo aqui, vai ficar 4y igual a, aqui, ó, menos 12 vezes menos 1, também dá positivo, dá 12. Y é igual a 12, o 4 que está multiplicando o y, passo dividindo. Y é igual a 12 dividido por 4, 3. Encontrei o valor de x, ó, só substituir aqui, ó. Então, x é igual a 10 menos y. Y é igual a 3. Então, 10 menos 3. x é igual a 10 menos 3, 7. Encontrei o valor de x. Com isso, ó, o conjunto de solução é o par, primeiro o x, né, 7, depois o y e 3. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos ao item C. No item C, temos o seguinte sistema. Perceba que, nessa primeira equação, temos, né, termos aqui, fracionários. Antes de resolver o sistema, temos que pegar essa primeira equação aqui, onde tem termos fracionários, né, e deixar da seguinte forma. Colocar aqui, ó. A, x mais, b, y igual a c, né, Você não compreendeu? Beleza. Deixar de acordo com, né, os outros exemplos, ó, onde não tinha, né, termos fracionários. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui essa equação. x sobre 5 igual a 10 mais y sobre 2. Vamos lá, ó. Como temos termos fracionários e com denominadores diferentes, temos aqui que encontrar um denominador comum. O MMC de 2 e 5 é 10. Então, vamos pegar e colocar o 10 no denominador. E fazer o seguinte, ó. pegar o novo denominador aqui, ó. Que é o MMC2 desses denominadores aqui. Pegar esse novo denominador, dividir pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. Beleza? Esse valor vai ser o novo numerador. Vamos lá, ó. 10 dividido por 5 2 2 vezes x 2x 2x Coloca aqui, ó. Agora, como aqui eu tenho 10, é como se tivesse 10 sobre 1. Beleza? 10 dividido por 1 10 10 vezes 10 100 Coloca aqui, ó. 10 dividido por 2 5 5 vezes y 5y Então, fica aqui, ó. Mais 5y Beleza? Beleza? Como os denominadores aqui, ó. Dos dois membros são iguais, eu posso cortar, ó. Esse corta com esse. Ficando apenas os numeradores. 2x igual a 100 mais 5y Pega esse termo aqui, ó. Que tem a incógnita y e coloca no primeiro membro. Ficando 2x menos 5y igual a 100. Beleza? Perceba que ficou, né, no formato sem fração. Sem nenhum termo fracionário. Prontinho. Então, o sistema vai ficar, ó. No lugar dessa equação aqui, ó, nessa primeira equação, eu vou colocar essa equação. 2x menos 5y igual a 100. E esse aqui, ó, como não tem termos fracionários, né, nessa segunda equação, vou apenas repetir, ó. x menos y igual a 29. Se nessa segunda equação tivesse termos fracionários, eu tinha que fazer todo esse processo também. Beleza? Então, aqui eu vou apagar essa parte para resolver o sistema. vamos lá. Eu vou escolher uma das duas equações, eu vou escolher a segunda equação e escolher uma das duas equómitas. Eu vou escolher o x, né, o x eu vou isolar no primeiro membro, ficando x igual a 29, o y está negativo, né, no primeiro membro eu vou passar positivo, né, para o segundo membro. Então, x é igual a 29 mais y. Pego esse valor de x aqui, ó, substitui na primeira equação. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 2x menos 5y igual a 100. No lugar de x aqui, ó, eu vou colocar 29 mais y. Então, fica 2 que multiplica 29 mais y menos 5y igual a 100. Usando aqui, ó, a propriedade distributiva da multiplicação, o 2 vai multiplicar o primeiro termo e o segundo termo. 2 vezes 29 é 58. 2 vezes y mais 2y menos 5y igual a 100. 2y menos 5y menos 3y igual a 100. O 58 que está positivo no primeiro membro, eu vou passar negativo para o segundo membro, ó, menos 58. Ficando aqui, ó, menos 3y igual a 100 menos 58 42. Como aqui, ó, tenho o coeficiente de y negativo, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. multiplicando aqui, ó, por menos 1, aqui vai ficar positivo, né, 3y igual o 42 está positivo, então, mais com menos menos, fica aqui, ó, menos 42. y é igual a menos 42 dividido, ó, o 3 está multiplicando o y, passo dividindo. y é igual menos 42 dividido por 3 dá menos 14. então, encontrei aqui, ó, o valor de y. Vou pegar esse valor de y, né, e substituir aqui, ó, tem que x é igual a 29 mais y, então, vai ficar, ó, x igual a 29 mais o menos 14, certo? x é igual a 29 mais, com menos, regra de sinais, dá menos, menos 14. x é igual a 29 menos 14, 15. Então, encontrei aqui, ó, o valor de x. Encontrei o valor de x, encontrei o valor de y, com isso, o conjunto solução, ó, é o par 15 e menos 14. Beleza? Compreendido? Então, é isso aí, coleguinha. Ficamos por aqui, um forte abraço, deixe seu curtinho aí, inscreva-se no canal, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!